Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz isso pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo, bateu pro gol, olha aí, olha aí, olha GOOOOOOOL Bola pro fundo do gol 1 a 0 no comecinho do jogo Vai se expor um pouquinho mais Vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque Elton Foi boa bola, hein? A posição de impedimento foi marcada Bola foi boa Limpou por dentro Nessa jogada, o jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo tá vindo correndo pra cá Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol e nem sempre ele sabe onde ele está O árbitro apita o final do primeiro tempo 1 a 0 no placar E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo David Tem até espaço pra cruzar Olha que boa bola Espetacular defesa do goleiro A bola foi desviada e tem mais um escampeio Olha o toque de cabeça Fez o que deu pra fazer no momento Futebol na Globo, aqui é emoção A bola foi desviada e tem mais um escampeio Chegou perigosamente E por muito pouco ele não põe na rede Essa é a história do cara que chega pouco Mas quando chega, ó É, o trabalho dele é esse, né? Toque de cabeça O toque de cabeça vai pra fora Anderson É o minuto final Um minuto é eternidade Termina a bola Ele apita o fim do jogo Comemora os jogadores em campo Imagino que o torcedor Um se levanta e não volta a Olímpica na sala Epo Epo